Bom dia, bom dia, bom dia grupo, hoje é dia, deixa eu olhar uma olhada aqui, dia 18 de dezembro de 2014, são 7 horas e 10 minutos, estamos aqui na rodovia Hesse Bittencourt, MERS 116, no estado de São Paulo, próximo aqui a cidade de Pariquera Sul, próximo ao Petropey, parar aqui no posto, tomar um cafezinho aí, quero mostrar, agora eu acho que eles já devem ter tirado um pouco, mas quero mostrar pra vocês mais ou menos como que é a situação aí de posto que a gente passa aí pelas estradas aí, tá difícil hoje em dia você parar em posto, ou você abastece ou os caras te mandam embora, você não tem mais condição, é muito caminhão, pouco espaço pra parar, e os donos de postos se submeteram a uma regra aí que o único jeito deles, sei lá, fazer, você, por exemplo, você tocou o dia inteiro, chegou essas horas, tá cansado, você quer parar, e não tem mais lugar pra frente, o que acontece? Isso aí, ó, tudo cercado de cone, é só pros clientes, ó, só fica só um corredorzinho aí, ó, pra você poder passar, daqui a um tempo nem água eles não vão deixar mais você passar, ó, ali é pros clientes que abastecem 200 litros, que fica mais perto da rodovia, né, mais barulhento, fica mais barulho pra dormir, aqui, aqui já é pros clientes que abastecem mais 500 litros, que é mais, mais silencioso, e lá perto do restaurante é pros clientes que abastecem acima de 500 litros, que daí fica mais pertinho do banheiro, mais pertinho do... Bom, você não acha lugar pra praia, todo cercado, tem tudo que é lugar que tem cone, você não pode parar em lugar nenhum por causa que é só pros clientes. Ó, como é que funciona o sistema nos postos, virou uma pista de kart, assim, não sei, não acha lugar, se você quer parar, é tudo cercado com cone, isso aí é agora, são uns 7h15 já, praticamente, e já abriram tudo, né, mas então tá funcionando assim, gente, ó, onde você vai tem cone, você não pode estacionar aqui, você não pode estacionar ali, você não pode pôr caminhão ali, e assim sucessivamente, ou você abastece, ou você não pode parar não. É raro você conseguir achar uma vaguinha assim, ó, pra parar, pra tomar um café ou alguma coisa, muito raro. Tomar um café ali, galera, escovar os dentes. Seguir viagem. Bom dia pra vocês, uma boa quinta-feira. Vamos começar o trabalho aí, ó, acordei tarde hoje, rapaz, dormi demais, acordei de madrugada, depois acabei... Acabei dormindo de novo, viu, mas não é nada não, é só conseguir viagem. E agora, tomar um café. A afeição mais cara que tem do dia é o café da manhã, vocês acreditam nisso? O almoço aí com 12, 13 reais, talvez até um pouquinho mais, dependendo do lugar, você gasta menos. Café da manhã, rapaz, é... Qualquer coisa que você comer ali, um cafezinho que você vai ali, é... É oito, nove, quanto é reais. É a refeição mais cara do dia, o café. Valeu, galera, um bom dia.